Bem-vindo ao canal Coisas do Meier. Eu sou o Paulo Meier e hoje com mais um Semana na Oficina. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o trabalho que eu mostrei na semana passada. Ele não está pronto ainda, mas ele está bem adiantado e já dá para ter uma boa noção e ver ele funcionando, porque ele já está funcionando. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Como eu disse, pessoal, aqui é o trabalho da semana passada. Depois eu vou falar sobre as pessoas que acertaram e quem não acertou. Então, aqui, não sei se dá para ver bem daí, deixa eu ver aqui. Talvez aqui dê para ver. É um ventilador. Eu peguei uma máquina de ventilador que eu tinha aqui. Era um ventilador que já apareceu em outros vídeos atrás de mim. Era um ventilador estragado, velho. Eu tirei o motor, botei aqui, peguei a hélice e coloquei aqui dentro. Aqui vai ser... Aqui é o interruptor, não é que vai ser. Então, aqui, liga. Ó, e já começa a fazer vento. Ó. Começa a fazer vento. Aqui muda a velocidade. E aqui, para mostrar que faz vento, ó, eu botei essa fitinha aqui, vamos ver como é que fica. Ó. E essa semana eu tive um problema com essa parafusadeira aqui. É uma parafusadeira nova que eu comprei na Black Friday. Comprei na Ferramentas Gerais, Tool Mix. Estava usando ela e, de repente, ela morreu. Morreu e não funciona mais. E ela só faz isso aqui, ó. Liga, ela acende o ledzinho e não gira o motor. Botei para carregar a bateria por 3 horas e não deu nem sinal de vida. Nem aquecer, ela aqueceu. Então, vou ter que acionar a garantia. Aqui eu tenho uma outra bateria. Essa bateria aqui é a outra bateria que veio junto. Ó. E funciona perfeitamente. Então, é a bateria mesmo que estragou. É a bateria mesmo que estragou, infelizmente. De novidades. Chegou isso aqui, ó. Chegou isso aqui lá para mim da Banggood. Eu não sei se vocês já viram esse tipo de coisa aqui. Pera aí. Olha aqui. Isso aqui é uma guia para cavilhas. A gente faz o furo da cavilha, coloca esse aqui e depois põe a outra peça de madeira em cima para marcar onde vai fazer o furo na outra peça. Isso aqui é muito útil para fazer trabalhos com cavilha. Quem viu o meu trabalho que eu fiz, é um banco alto que eu fiz, viu que eu usei cavilhas. E eu não mostrei no vídeo, mas eu me quebrei muito para fazer aqueles encaixes com as cavilhas. Porque eu tinha que ficar marcando com lápis, riscando e depois encaixando. E deu muito trabalho. Se eu tivesse isso aqui, ia ser muito mais prático. Então, depois eu vou fazer um vídeo mostrando mais detalhes sobre esse aqui. Se alguém quiser saber aonde comprar, eu vou deixar o link aqui embaixo mostrando aonde comprar. E o trabalho desse próximo sábado vai ser a cadeira, o banco alto, que eu fiz com madeira de uma escada velha que eu tinha aqui. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem também. É um banco bem legal. Não percam esse trabalho. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e marque o sino para sábado receber o aviso desse novo trabalho. Se você quer saber o que está acontecendo aqui na oficina durante a semana, enquanto eu não estou fazendo vídeo. Inscreva-se no Instagram do Coisas do Meier. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. Na verdade, aqui embaixo do vídeo eu sempre deixo o link para todas as redes sociais. Tem link para o Facebook, para tudo. Então, olha ali embaixo que tem o link para o Instagram. Mas eu vou deixar ali em especial destacado o link do Instagram para vocês. No último vídeo eu pedi para as pessoas tentarem adivinhar o que seria esse meu trabalho. Ninguém conseguiu adivinhar o que era. Aí eu fui lá e botei uma dica nos comentários. Dizendo que era alguma coisa, era um eletrodoméstico que podia ser utilizado em qualquer lugar da casa. Aí sim o pessoal começou a acertar. Várias pessoas conseguiram dizer que era um ventilador, um circulador de ar ou algo assim. Ainda teve gente insistindo que era uma caixa de abelhas africanas, mas não era. Então aqui eu vou falar o nome de quem acertou. Aqui, o nome das pessoas que acertaram que era um ventilador. Alexandre Gracioli, Gilmarco Aradini, Thiago Machado, Claudio Onei, Leandro Ferreira, Renato Rodrigo Souza e o nosso amigo Valdion do canal Valdion. Eu vou deixar o link aqui para o canal dele. Cara, muita gente boa, faz trabalhos muito bonitos. Ele fez umas cadeiras em roxinho também muito bonitas. Eu vou deixar aqui o link para vocês verem depois o canal dele e alguns trabalhos dele. Vale a pena ir lá gente, vai lá e confere. Então, muito obrigado e até a próxima semana. E aí para as pessoas, eu tinha dito para as pessoas, eu tinha dito para as pessoas, eu tinha dito para as pessoas. A rodada de, 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 minha, ela veio com duas baterias, e ela voltou a funcionar. Para, aqui no... Eu já mostrei esse trabalho aqui no... Nesse vídeo de... Quem é... Quem é... Segui, veja um coicinho ali. Ah, é um arranhado aqui no meu celular. Não! E aí? Acabou.